Olá, nós interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Ministério da Educação, acompanhar a entrevista com o Ministro da Educação, Henrique Paim. Porque sabem que a participação deles no exame garante esse conjunto de oportunidades que estão sendo abertas, seja através de acesso ao ensino superior nas universidades públicas, seja através do ProUni, seja através do Fies, seja através também da educação profissional, daqueles que já concluíram o ensino médio e que podem concorrer a uma bolsa para fazer um curso técnico. Então, é um fenômeno interessante que o Brasil está vivendo e que nós achamos que pode se ampliar ainda mais em função desse conjunto de oportunidades que estão sendo geradas e que traz para o Ministério da Educação uma grande responsabilidade na aplicação desse exame, que passa a ser um exame cada vez mais que exige logística e que nós tenhamos um resultado muito bom em termos de aplicação e garanta a isonomia de todos os estudantes. Luiz, agora é preciso lembrar que tem que confirmar. Essa aplicação, agora, o que a gente pode destacar de diferente na segurança para que não haja falhas como ocorreram no último exame? Nós não tivemos falha no último exame. Nós temos feito um processo a cada ano de ampliar o monitoramento, a capacitação dos aplicadores, para que a gente tenha um exame que garanta a isonomia na participação de cada um desses estudantes. E esse é o trabalho que a gente vem fazendo e nós temos certeza de que com o esforço que está sendo feito, com todos os parceiros do Enem, nós vamos garantir essa segurança do exame. A novidade é o detector de metal, então? É, nós estamos utilizando o detector de metal pela primeira vez e nós acreditamos que com isso nós vamos evitar que tenha fraudes e garantir também uma aplicação correta do exame. Isso principalmente por causa de celular, ministro? É, o uso de aparelhos em geral, eletrônicos, tem que ser evitado e aí com o detector nós vamos dirimir bastante essa utilização. Agora, a inscrição ainda precisa ser confirmada, né? O estudante não pode esquecer disso. É um aspecto importante que tem que ser ressaltado, é que essa inscrição agora, ela tem que ser confirmada para aqueles que são pagantes e esse pagamento tem que ser efetuado até o dia 28, até quarta-feira. Então não basta só fazer o agendamento e fazer o pagamento no outro dia, tem que fazer, na verdade, o agendamento para o dia e o pagamento para o dia. Aqueles que utilizam a internet, aqueles que utilizam o caixa eletrônico, eles têm que saber que tem que fazer o pagamento no dia 28. Ministro, me parece que está tendo uma greve de bancos no Rio de Janeiro, para essas pessoas que não conseguirem pagar até lá, como é que fica a situação dessas estudantes? As pessoas têm que recorrer, né? Ou a internet ou também a caixa eletrônico e nós vamos fazer contato com as autoridades do Estado para verificar o que está ocorrendo lá e tentar ver o que é possível fazer. Mas o prazo é dia 28. Está mantido. Obrigada. Essa foi a entrevista do ministro Henrique Paim, ministro da Educação, após a divulgação do balanço de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada.